Olá rapaziada, estou aqui com o game The Land Before Time, não sei se é o problema ser certo, é um jogo baseado em um desenho animado, de volta para o grande vale Vamos selecionar aqui o nome do jogo aparecendo aí É um jogo de PS1, então vai estar aí na playlist do PSX PS1 Faça o bebê, faça o goleiro Comendo planta, né? Estou com fome, será que o cara está falando? Comendo planta, comendo os filhos, os filhos estão com fome. Os filhos, eles gostam de comer. Ah, pegou sangue e ganhou uma vida lá. Eu tenho que comer esse bicho aí. Meio doido o jogo, velho. Claro, quem acompanha o desenho animado deve ter uma noção maior do que eu, né? Eu não conheço o desenho animado aqui, né? Baseado no desenho animado aqui, né? Baseado no desenho animado, então... Tô tentando entender a mecânica aqui. Tentando entender a mecânica de jogo. Eu devo pegar alguma coisa aqui. Aham! Eu entendi. Se levar pro bichinho lá, mas aquele bicho come minhoca, certo? Passarinho come minhoca, né? Foi aqui? Não sei. Tô pensando. Será que essa fruta é pra entregar o pássaro? Toma, otário. Comenta. Ah! Agora entendi. entregar lá, agora eu sou garçom, ah, pô doideiro esse jogo será que se eu alimentar ele ele vai deixar eu passar pra lá? ah, quanto bichinho é que ele pode comer de fruta? eu acho que já dá pra estar cheio, não? a animação desse personagem é meio tosca, o jeito que ele anda tipo, parece que a barriga dele tá arrastando no chão ah, tá, liberou o caminho, né? e aí, posso passar? aê 5 vidas completei o jogo, uma fase pelo menos peraí, vou fechando por aqui esse foi o jogo The Lens Before Time Return of the Great Valley ou de volta para o Grande Valley bacana, bacana depois eu jogo um pouco mais mas eu não quero estender muito o vídeo para não ficar muito longo e cansativo mas, fica aí para você conhecer o jogo também muito bacana o jogo achei um pouco lento porque parece que é um jogo infantil do tema uma criança de 5, 6 anos, 8 anos, 9 anos então, fica nessa média até 10 anos, acho que joga bem esse jogo que é um jogo, não vou nem salvar o jogo porque na próxima eu quero jogar mais beleza? forte abraço a todos não esqueça de avaliar o vídeo nos encontramos no próximo vídeo tamo junto e misturado valeu, fui!